Então, vamos dar a continuidade ao nosso computador de bordo. Nós terminamos a simplificação, a geração desses três termos, que a gente viu que apenas três saídas valiam um, e achamos esse termo aqui. Nós vamos fazer a simplificação. Então, se nós observarmos aqui, o a e b, o a e b e o a e b estão se repetindo. Então, nós vamos colocar o a, b em evidência. Então, tudo isso dividido por a, b dá c barrado, d barrado. Mais tudo isso dividido por a, b dá c barrado, d, mais tudo isso dividido por a, b dá c, d. É possível agora simplificar. Já observei que tem termos em que a variável, que é a chave, ela se repete. Então, resolvo que está de parênteses primeiro, que ele altera a prioridade. O c barrado está em evidência aqui. Então, fica c barrado. Em evidência, tudo isso dividido por c barrado, dá d barrado. Mais tudo isso dividido por c barrado, dá d. Mais c, d. A álgebra já está eliminando as redundâncias, tá? Continua. Vocês podem observar aqui o cinto, a porta e o cinto são obrigatórios, ó. Aqui ele já vai te revelando algumas coisas do computador de bordo que você é obrigado a estar com a porta fechada e o cinto conectado. Vamos lá, vamos ver o que ele vai simplificar mais para nós aqui. Fica c barrado. Aqui tem d barrado mais d dá 1. Mais c, d. Fica a produto b. C barrado vezes 1 dá c barrado, mais c, d. Ó, já está bem simplificado. E aqui ainda a gente pode eliminar, né, usando a identidade auxiliar. Que diz que uma variável qualquer, somada com um termo, em que essa variável aparece negada, é a variável qualquer, né, com outra variável. Então, repetindo, uma variável qualquer, somada com um termo, em que ela aparece multiplicada por uma segunda, é a variável qualquer mais a segunda. Esta é a resposta. Para ter certeza que a resposta está correta, vou até dar uma dica para vocês. Vocês coloquem aqui números, aqui embaixo, das variáveis, tá? Mas que número? 0 ou 1? Mas 0 ou 1, professor? Depende. Onde tiver barra, você coloca 0 embaixo, né? Então, você coloca o 0, mantém a relação. Aqui não tem barra em cima, coloca 1. Relação. Aqui, 1 e 1. Então, onde tiver barra, coloca o 0. E aí, o que que você faz? Essa aqui é uma dica, né? O que que você faz? Você transforma isso aqui em um parágrafo, tá? Do tipo, se, então, se, então, habilita ignição. Se, então, habilita ignição, tá? Então, seria, eu vou falar agora, transformar em um parágrafo, e você vai ver que faz sentido. Mas, o que que eu tenho que colocar aqui, professor? Você pega e altera aqui o nome da variável com o nome do sensor. Lembre-se que A é porta, B é cinto, C é marcha e D é embreagem. Então, você vai ver A. Então, você fala C, a porta e o estado dela. Olha que legal. Eu vou gerar um parágrafo aqui. Se a porta estiver fechada, ó. Se a porta estiver fechada e... o cinto estiver conectado e a marcha estiver desengatada ou o pé na embreagem, habilita ignição. Olha como ficou a frase, legal. E faz sentido a frase, ó. Se a porta estiver fechada e o cinto estiver conectado e a marcha estiver desengatada ou o pé na embreagem, habilita ignição. Então, vocês podem observar que, para ligar o carro, obrigatoriamente, a porta e o cinto devem estar conectados e a marcha estar desengatada ou você estiver com o pé na embreagem. Porque se você está no ponto morto, pode ligar o carro. Ele não vai dar aquele soco. Ou se o pé estiver na embreagem, que automaticamente vai desconectar a marcha. Então, a expressão de bole, ela te... ela te revela esses detalhes, mas usando o esquema do parágrafo. Você gera um parágrafo e vê se faz sentido esse parágrafo aí, tá? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Ah, mas professor, o senhor explicou aquele... aquela ferramenta lá que faz a simplificação online. Então, a gente vai... testar lá. Deixa eu passar novamente o link para vocês. Vou marcar aqui. Vou pedir para vocês abrirem. Professor, eu posso fazer uma pergunta agora? Quanto eu quiser. Sobre a simplificação nessa... O restante eu entendi tudo como foi feito. Teve só uma dúvida na segunda linha, de cima para baixo. Aqui, nesta? Isso. Que a gente fez a eliminação das portas que estavam repetidas, né? O ser negado com ser negado na primeira de cima, né? Aqui. Aqui eu botei o ser negado com ser negado. Isso. A gente botou em evidência. E quando a gente tem os dois D, que não estão negados na linha de cima? Ah, se tivesse, seria D mais D igual a D. Então, ali, no caso, a gente não poderia já simplificar também na linha de cima, que tem dois D. O D, o D. Ah, pode. Daí ele vem para a linha de borda. Pode, claro. Claro, é que, não sei se tu lembra um dos exercícios que nós fizemos, eu não sei se foi na aula online ou foi naqueles vídeos que eu preparei vocês, é que você pode aqui colocar o C barrado em evidência ou poderia ter colocado o D, mas tu vai chegar aqui num ponto, na identidade auxiliar, vai chegar num ponto que tu vai aplicar a identidade e vai chegar nessa mesma resposta. Mas caso eu pudesse já simplificar tanto o D quanto o C, eu poderia? Poderia, mas não ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo. Ah, entendi. É, ou tu faz por aqui pelo D ou faz aqui pelo C barrado. Agora eu vou... Se tem dúvida, é só chamar. Eu vou agora compartilhar para vocês o desktop, a área de trabalho. E eu vou colocar agora para vocês a expressão aqui. E vamos ver se essa expressão que está aqui na câmera. Está bem fácil. Fica A e B, inclusive já está o histórico lá, mas vou refazer. Negação de C, negação de D, mais A, produto B, produto C, produto D. D, mais A, produto B, produto C, produto D. Exatamente essa expressão. Vocês podem usar essa ferramenta, porque vocês já entenderam como simplificar. Tá? Você já tem a ideia básica de como simplificar uma expressão, depois pode usar um recurso computacional para isso. Uma hora teria que analisar... Aqui não pode esquecer de colocar na anotação algébrica. Uma hora teria que analisar como foi que eles desenvolveram isso. Se é um JavaScript que foi desenvolvido, né? Qual é a linguagem lá de fundo, né? Background, né? Então, vamos lá. Vamos calcular e vamos ver o que ele vai dizer. Óbvio, hoje ele está feliz. Hoje ele calculou rapidinho. Se vocês analisarem aqui a resposta... Pô, está diferente da resposta que o professor apresentou. Na verdade, é a mesma resposta, só que aqui... Essa expressão poderia ser simplificada. Tá? Poderia ser... Deixa eu ver se não tem algo a mais aqui. Que peça para ele simplificar mais ainda. Mas eu vou provar que é a mesma. Se vocês observarem o A produto B e o A produto B, se repete aqui, ó. Então, eu posso colocar em evidência o A produto B dos dois. Então, ficaria em evidência A produto B, abre parentes, negação de C ou D. Parte com a nossa simplificação. Tá? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse nosso computador de bordo, né? Ir lá para o Digital Works e vamos implementar com portas lógicas. Sempre implemente antes com portas lógicas. Daí vai para o circuito integrado, que daí facilita, tá? Então, abram o Digital Works. Lembrar, se eu já não apaguei. Se eu apaguei, eu vou passar novamente aqui o link para vocês, tá? Está no inf.furb.tlmall+, vou passar de novo lá para vocês. Esse é o calculador e aqui onde está a M++, o site do Digital Works. Então, nesse segundo link aqui, clique nele, né? E aí vai estar uma série de arquivos. Está abrindo o Firefox aqui. E lá dentro tem o Digital Works Full Free. Aí você vai lá, salva ele para a tua área de trabalho. Ele é bem pequeno, só 8 MB. Então, salva lá para a tua área de trabalho. Você já deve ter no desktop de vocês aí. Eu tive que apagar. Força bruta. Descompactei ele. Não precisou instalar. Manda executar. E como ele foi escrito inteiramente em C, ele sempre vai executar bem em qualquer versão do Windows, tá? Teve um aluno que conseguiu rodar ele lá usando o Wine lá no Linux, tá? O emulador. Funciona bem. Bem, vamos lá. Vamos pegar a expressão. A expressão é bem pequena, tá? É A e B. Deixa eu colocar aqui como referência para vocês. Então, porta fechada. E cinto conectado e marcha desengatada ou pé na embreagem. Esse é o nosso computador de bordo, matematicamente, né? Então, vamos implementar com portas lógicas. Então, nós vamos ter aqui... Vamos colocar aqui as chaves interativas. Se você pressionar Ctrl E fazer o clique, ele lembra do último objeto que você selecionou. Daqui eu vou colocar... Porta... Porta... Cinto... Marcha... Marcha... E embreagem. E daí, se analisarem a expressão, aqui acima, nós vamos precisar de... Como cada porta... Nós vamos precisar de duas portas lógicas aqui. Depois, sabendo a quantidade de portas lógicas, a gente calcula o número de circuitos integrados aqui. Então, porta lógica... Duas portas lógicas E. Então, você vem aqui. Uma. Duas. Deixa jogada assim. Vai precisar de uma não. Não confundir esse símbolo com esse daqui. E um O. Ok? Então, você vem aqui no canto esquerdo e coloca o O. Então, nós vamos agora... Fazer A e B. Então, você coloca aqui, primeiramente, A e B. Olha que legal. A e B e tem mais um E. Então, eu já deixo ele aqui ligado com o resultado de A e B. Então, já entra num outro E. No outro lado, eu vou ter que fazer a negação de C. Tem que gerar um C negado. Então, eu vou lá. Peço ajuda lá para o C. Antes, deixa eu só facilitar a vida de vocês aqui. Ok. Então, vamos... O C. Pode botar a negação aqui. Tanto mais próximo, melhor para... Quando a gente... Chegar o momento que nós vamos ter circuitos maiores, né? Deixa bem próximo. Para ter espaço. Ok. Então, isso aqui é o C negado. Está aqui. Entrando num O. C negado entrando num O. Perfeito. Perfeito. E agora, nós temos o D. O D também ligado no O. Ok. Agora, isso aqui já está pronto. É ligado no E aqui. Está sobrando. Sem problema. Pode voltar aqui. Ok. Acho que aqui eu errei em alguma coisa. Aham. Errei. Aqui eu errei feio, pessoal. Espera aí. É C barrado ou D. Não. Está certo. Só tinha uma porta a mais aqui. Desculpa. Então, vamos lá. A e B. A e B. E. A e B. E. C negado. C negado. Ou. Ou D. Não. Está certo. Tinha colocado uma porta aí a mais e me confundi. Pronto. Computador de bordo está pronto. Na parte de portas lógicas. Vamos chamar ele de bordo. Depois eu passo para vocês. Projeto completo. Vou dar um play. E vamos tentar dar uma volta com o carro. No momento está desabilitado. Fechei a porta. Não adiantou nada. Não posso ligar ainda. Ah. Mas espera aí. Deixa eu. Conectar o cinto. Liberou. Porta está fechada. O cinto conectado. E a marcha está desengatada. Então já vai liberar. Ah. Vou apertar na embreagem. Não vai mudar nada. Porque a marcha está desengatada. Então não vai desabilitar a ignição. Tá. Ah. Mas eu engatei a marcha. Ah. Engatou. Sim. Mas o pé não está na embreagem. Então eu não vou deixar tu ligar. Ah. Então eu vou apertar a embreagem. Agora. Habilitei. A ignição. Com o pé na embreagem. Não importa o estado da marcha. Ok. Então. O nosso computador de bordo conseguimos implementar com a ajuda da álgebra de boole. Porque da álgebra de boole simplificada nós transformamos em portas lógicas. E agora nós vamos usar circuitos integrados. Até aí ok pessoal? Qualquer coisa aí. Só chamar. Ah. Tá. Alguém falou que. Que não sabe se pega das outras turmas. Então provavelmente eu vou tornar público aqui o stream. Muito bem. Vamos voltar. Aos circuitos integrados. Então. Olha como é que se faz o cálculo. Tá. Ainda vocês não decoraram os nomes dos circuitos integrados. Mas sabemos que em média eles tem quatro portas lógicas. Com duas entradas cada um. Se vocês se lembram. Então por exemplo. O E. Eu vou precisar de duas portas E. Com duas entradas cada um. Então. Aquele circuito integrado que implementa o E. Tem quatro. Então já dá. Já dá conta. Então vocês veem. Part Center. Integrated circuits. Aqui em view. Coloca small. E vamos precisar do 74.08. Aqui ó. Que é o E. Ele por dentro tem quatro E's. Então já. Um é suficiente. Um não. Né. Vamos precisar do 74. Zero quatro. Ele tem seis. E só vamos usar um. Não tem problema. Vocês devem estar pensando. Pô professor. Isso não se torna meio caro? Porque eu estou usando um circuito integrado. Que custa lá. Um real. E. Eu só estou usando uma única porta dele. Eu vou dar uma notícia boa para vocês. A. Tem. Tem para vender uma versão. Desse circuito integrado. Com. Uma. Única. Porta. Não. Tem. Tem para vender. A não ser se vale a pena. Tá. É mais barato. Mas é. É mais raro de encontrar. Principalmente aqui no nosso mercado nacional aqui. E tem o UOU. Também. Então é o 74.32. Que daí vocês. Tem que olhar aqui nessa lista. Né. Que eu não estou encontrando. Vocês vão me ajudar. Já achei. E pronto. Vamos reaproveitar as. As chaves aqui. Né. E vamos fazer. Aqui. O E primeiro. Ou já está aqui. No cantinho aqui. Vamos puxar o. O A. Deve ser. Use esse grid. Para se alinhar. Esses pontinhos aqui. Né. Se orientar. E alinhar. O A e B. Pronto. O A e B já está. Já está pronto. Daí nós temos a saída do A e B. Que vai entrar no outro E. Então a saída. Você já pega e. Já liga no outro E. Ó. Um fiozinho bem curto. Agora eu preciso gerar um C negado. Então você pega o C e procura aonde é que tem um não. Aqui tem um não. Então esse teu C entra aqui. E aqui vai sair C negado. Então aqui vai ter o C negado. Aqui. Que vai entrar no O. Então vamos procurar onde é que tem um O disponível. O C negado é que tem um C negado. Ó. Recapitulando. Aqui é o O. Na entrada 1 eu liguei. Muito bem. Agora eu tenho que. Neste O. A outra entrada desse O. Vem do D. Então você pega aqui. D. E liga nesse. Nessa entrada O. Pronto. Esse O. Vai entrar em um E que deve estar disponível. Em algum lugar. Então. Esse O. Vai até lá no E que está disponível. Aqui ó. Uma das entradas. E finalmente a resposta vai aparecer na saída desse E. Então vocês coloquem um ledzinho para sinalizar. E pronto. Vamos colocar as alimentações. Clique no positivo. Aqui no simulador ele não. Ele não dá bola para isso. Se você. Ligou no. No positivo. Ou não. O pino 14. Ele não dá bola. Mas é bom já a gente já se familiarizar. Porque um dia. Se vocês. Quando as lojas abrirem. Se vocês quiserem comprar. Esse circuito integrado. Lá pagar 95. Centavos cada um. E você usar. Esse circuito como referência. Lá para conectar os fiozinhos. Você acabar esquecendo. Do principal que é. Alimentação. E aqui tem que ser 5 volts. Tá pessoal. Bem que. Vou até confirmar agora. Se esse cara. Se esse cara. Não aceita 9 volts. Aqui eu errei. Acho que ninguém percebeu. Mas eu liguei a lâmpada. No lugar errado. Não sei se alguém. Tinha percebido. Agora sim. Na saída. Do E aqui. Tinha ligado no. Onde vai o terra. Ok. Então vamos ligar. Todos os terras. Mais um aqui. E mais um aqui. Está salvo. Deixa eu só tirar aquela dúvida lá. Eu vou pegar o. 74HC08. O manual. O manual dele. Qual é a alimentação. Trabalho dele. Versão manual. Tem. Temperatura de trabalho. Como é que ele é internamente. Isso aqui é uma simbologia. Nossa. E acho que alguém me mandou um link. Ontem. De um. Um software. Emulador. E ele usa. Se. Essa lógica. Está. Você quer usar na Europa. Aqui na América. Aqui é o encapsulamento. Deixa eu ver aqui. Aqui a alimentação. Ó. Esse aqui trabalha. É que no máximo. Esses componentes. 7V. Então se você ligar uma bateria de 9V. Ele vai. Sai fumaça. Ó. Máximo. Não. É o HC. 6V. Se você jogar acima de 6V. Ele vai sair uma fumaça azul de dentro. Tá. Então isso aqui é só o. O manual. Né. Com detalhes técnicos do. Do circuito integrado. Grego. Para vocês. O mais. Importante é aqui ó. Isso aqui que é importante saber. Isso não é. Quais são as portas lógicas que ele implementa. E quais são as entradas e saídas. Muito bem. Vamos dar o play. E vamos ver se o nosso computador de bordo. Com portas lógicas. Responde. Certinho. Vamos lá. É. Fechei a porta. Dei um play. Fechei a porta. Não habilitou ainda. Conectei o cinto. Opa. Habilitou. O outro também vai habilitar. Sempre vai ser igual aqui. Eu vou. Engatar a marcha. Desabilitou. Porque o pé não está na embreagem. Então você não vai conseguir. Não vai conseguir ligar a ignição. Apertei na embreagem. Habilitou a ignição. Mas você tem a outra opção. Que é. Deixar a marcha. Desengatada. Que vai habilitar. E o estado da embreagem. Não faz. Não vai alterar. Nada. No valor. Porque a marcha está desengatada. Com a marcha. Engatada. A embreagem. Altera. A habilitação. Ou não. Da ignição. Deixa eu salvar. E já vou mandar para vocês. Daí vocês já abrem. E já testam. Né. Na sua máquina. Muito bem. Vamos então. Ao próximo projeto. Espero que tenha entendido. Vamos agora ao projeto do... Se eu não me engano é do semáforo. Vamos lá. Então voltando aqui para a nossa prancheta. Então o objetivo. Agora desse projeto. Né. É implementar um... Computador de bordo. Computador de bordo. Não. Um semáforo. Computador de bordo. Já foi implementado. Que é... Que ele vai controlar três lâmpadas. Então qual que é a ideia do semáforo aqui, né. Então tem aqui o... A caixa, né. E aí nós temos as... As três lâmpadas. Tá. Então nós vamos ter que fazer que tudo ocorra. Todo esse ciclo aqui das lâmpadas ocorra em oito segundos. Eu poderia fazer tudo num ciclo de dezesseis segundos. Só que vai ficar novamente aquela tabela verdade gigante. Como objetivo aqui você entender o conceito. Então eu vou fazer tudo ocorrer em oito segundos. Então para representar esses oito segundos. Eu vou utilizar a ABC. Então o ABC. Seriam... Eu representaria o tempo, né. Vou botar os pesos aqui. O tempo de zero até sete. Daí eu vou colocar... Todos os tempos. De zero até sete. Então eu vou precisar de oito combinações. E aí vocês preenchem a tabela. São oito zeros até a metade, ó. Só melhorar aqui um pouquinho. Ó. Até a metade aqui, ó. Zero até metade, inverte. Agora metade e metade. Zero, zero, um, um, zero, zero, um, um. Metade e metade. Zero, um, zero, um, zero, um, zero, um. Pronto. Só que agora tem novidades aí, pessoal. Vocês não têm mais apenas como resposta um sistema. Vocês têm agora três sistemas. Alguém sabe dizer por que são agora três subsistemas que nós temos que resolver? Alguém quer se arriscar? Pode falar. Vou escrever. O pessoal está pensando. Isto. Um representa cada LED? Isto. Claro. Então vamos lá. Começar lá pelo verde, amarelo e vermelho. Vou botar um M. O que é que? Não sei como é que está o campo de visão. Minha letra também não ajuda. Verde e vermelho. M de vermelho. Então, aqui você vai modelar como você quer que o sistema se comporte depois. Por exemplo, eu quero que durante dois segundos fique verde. Então você coloca aqui no instante, eu quero que o sistema verde, quando detectar zero, zero, zero e zero, zero, um, eu quero gritar, eu quero acender. O amarelo e o vermelho e o vermelho, nessas duas combinações, eles não vão dar bola. Não é o meu momento de atuar. Então eles vão ficar em zero. Nos próximos quatro segundos, ou dois segundos, que é o tempo dois e o três, eu quero que o amarelo atue, grite, ó, eu estou acendendo. Então o verde é a hora de eu apagar nesse tempo. E o vermelho está lá quietinho ainda, esperando a vez dele de entrar. Então, no instante quatro do tempo, o vermelho entra em ação. O amarelo tem que cair fora. Então o vermelho nos quatro últimos tempos, ele vai entrar em ação. O amarelo e o verde, o verde já estava apagado. O amarelo volta a apagar e o verde só vai acender no próximo ciclo, quando zerar aqui de novo. Super simples. A tabela verdade está montada, pessoal. Então são três subsistemas. O sistema é o semáforo formado por três subsistemas. Eles estão sincronizados entre si. Todos vão receber a mesma combinação de bits. A expressão de cada um vai receber a mesma combinação de bits. Por isso que eles estão todos sincronizados. Então vamos achar, olha que legal, o verde. O verde, ele tem duas saídas valendo um. Então vamos ter ABC mais ABC. E aí, para vocês ganharem tempo, é só onde tiver zero, para esta linha que vale um, onde tiver zero, barra em cima. Aqui temos zero em A e B, barra em cima. A e B. Então, três zeros, três barrinhas. Dois zeros, duas barrinhas. Olha que coisa fantástica aqui. Olhando para a expressão, você já sabe a resposta. Você já está habituado. Eu colocaria o A barrado e o B em evidência. Daí, seria C barrado mais C. Fica A barrado B vezes 1. Porque C mais C barrado dá 1. A barrado B barrado vezes 1 dá A barrado B barrado. E olha só. Vou aplicar a Morgan. O produto dos negados é igual à negação da soma. Pronto. Esta é a expressão B. É a expressão verde. E depois eu vou explicar a importância de ter aplicado aqui Morgan. Quanto isso vai fazer você economizar dinheiro. Depois eu explico o porquê disso daí. Então, o verde já está calculado. Eu vou dar uma dica para vocês. Ou vocês vão dar a dica para mim. Vocês estão olhando. Olha essas linhas aqui que tem 000 e 001. Professor, com licença. Pois não. Para simplificar, sempre aplica a Morgan? Sempre que der. Aqui sim. Sabe por quê? Eu vou até revelar para vocês. Por que eu apliquei Morgan aqui? Porque se você contar o número de símbolos. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui. 1, 2, 3, 4. Já diminuiu. Mas aqui tem que aplicar a Morgan porque lá futuramente, quando vocês forem atrás dos circuitos integrados. Se você for atrás dos circuitos integrados baseado nessa expressão. Então, você vai gastar mais circuitos integrados olhando nessa expressão como base do que essa daqui. Para você ter uma ideia, aqui você vai gastar um só circuito integrado. Vamos deixar para depois lá. Então, se vocês olharem essa linha, o que diferencia dessa linha aqui é só esse C que mudou. Com o tempo, vocês vão olhar para a tabela verdade aqui e já tirar a resposta. Sem fazer nada disso daqui. Aqui ele está dizendo o seguinte. Olha só que interessante. A saída será 1 quando A e B forem 0. Quando A e B forem 0. Qual que é a única condição de todas essas linhas aqui em que A e B forem iguais a 0, pessoal? Só a primeira e a segunda. Então, toda vez que A e B forem 0, já me coloque 1 na saída. Nas demais combinações, o A e B não valem mais 0. Só nessas duas primeiras linhas. Então, aqui ele já diz a resposta. Quando A e B forem 0, aquela técnica aqui do parágrafo. Quando A e B forem 0, a saída será 1. Que é só nessas duas primeiras linhas que o A e B valem 0. Foi até descartado o C para a sua dedução. Mas, enfim, o tempo você vai pegar. Vamos ao amarelo. Então, o amarelo vai ter dois termos. Daí tem o 0 em A e C. Então, A e C. E na outra linha, que também é formado por ABC, nós temos o 0 somente em A. Então, 0 em A e C, A e C e 0 só em A. Meu, isso é muito mole isso aqui. A barrado e B em evidência. Tudo isso dividido por A barrado B dá C barrado. Tudo isso dividido por A barrado B dá C. Fica A barrado B vezes C mais C barrado dá 1. Dá A barrado B. Professor, como é que eu sei que essa resposta está certa? Fácil. Olha só. Coloque 0 aqui e 1 aqui embaixo. Ele está dizendo sabe o quê para vocês? Ele está dizendo que toda vez que A for igual a 0 e B for igual a 1, o amarelo é para acender. Olhe para a tabela se bate o que eu estou falando. Ele está dizendo que toda vez que A for igual a 0 e B for igual a 1, acenda. Em que linhas aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, etc. Em que linhas aqui, dessa tabela verdade, A e B valem respectivamente 0 e 1, pessoal? Aqui, na terceira e na quarta, somente. Então, por isso que só vai ter um nessas duas. São dicas, tá? Para você não precisar fazer tudo isso. Você olha para a tabela e já tira a resposta. Professor. Fala. Mostra ali a tabela verdade, por favor. Então, dentro dessa lógica de só olhar na tabela, o próximo, então, seria... Ah, isso que eu quero ver. O A e o B negado. Deixa eu ver. O A... Não. Não. Ah, B negado. Não, não pode. O A, tudo bem. É A, tem que estar tudo aceso. Só que aqui é um O. Eu já sei a resposta. A resposta vai ser quando o A for... Já vou colocar a resposta aqui. Quando o A for verdadeiro e B ou C for o quê? Ah, não. Espera aí. Deixa eu ver que lógica tem aqui. Zero e zero. Zero e um. Um e zero. Ah, aqui tem uma negação. Zero e zero. Aqui é um... É. A resposta parcial é que o A sempre tem que estar ligado. E agora que nós vamos descobrir aqui. Eu acho, pessoal. Descobri. Matei. Vocês não vão acreditar com a resposta. É o próprio A. Se você simplificar essa expressão que nós vamos gerar, vai dar. Basta o A ser 1, que a saída será 1. Onde o A é igual a zero, a saída será zero. Vê se não bate aqui, ó. O A está valendo 1, a saída será 1. Onde o A estiver valendo... É zero, será zero. A resposta é A. Vamos ver se isso é verdade. É o próprio valor do A. Pode ver, ó. Se você for ver, o vermelho é o clone do A. Ó, é a mesma combinação. Ó. Perdão. É a mesma combinação aqui, ó. O vermelho é o clone da entrada A. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Vamos ver se isso é verdade. Então, vou colocar todas as combinações aqui, baseado na tabela. Aqui. A expressão vai ser A, B barrado, C barrado, mais A, B barrado, C, mais... Eu só estou olhando, tem zeros aqui, ó. Aqui tem um zero em A, B, C barrado. E aqui nenhum tem zero. Então, ó, tinha zero aqui, zero e zero, B e C. Zero e zero em B, C, barrei o B e C. Aqui teve zero só no B. Aqui teve zero no C. E aqui nenhum zero. A, B, C. Eu colocaria aqui o A em evidência. Daí daria B barrado, C barrado, mais B barrado, C, mais BC barrado, mais BC. Aqui eu colocaria B barrado em evidência. Fica B barrado em evidência. Dá C barrado, mais C. E aqui eu colocaria B em evidência. C barrado, mais C. Aqui teríamos B barrado vezes 1, mais B vezes 1. Aqui eu teria A, B barrado vezes 1, dá B barrado, mais B vezes 1, dá B. Aqui eu teria A vezes B mais B barrado, dá 1, dá A vezes 1, que dá A. Eu não precisaria ter feito tudo isso daqui. Mas não tem problema se você fizer. Mas a resposta, se olhar para a tabela, se olhar a saída vermelho, é igual a entrada A. Então a resposta é o próprio A. Você poderia ter colocado essas expressões lá no simulador, no simulador não, no simplificador online de Bully. Pode ser, sem problema. Para ter certeza da resposta, tá? Então vamos agora montar o nosso semáforo, tá? Vamos lá para o Digital Works. Então temos as expressões aqui. Então, a importância de simplificar, né? Eu acho uma análise prévia da expressão simplificada, né? Nós vamos precisar, acho, de mais portas lógicas e mais circuitos integrados. Então vamos dar uma limpa aqui. Que agora nós vamos ter novas conexões. E vou mostrar um por um aqui. Opa! Se não, se é o Terra. Pronto. Então nós vamos, o tempo, ó. Agora, é... Não precisamos mais esse texto. Não precisamos mais da entrada D. Mas sim, né? O ABC, que é o tempo. Vai representar o tempo de 0 a 7, tá? Muito bem. Vou botar os pesos aqui para vocês. Vamos ver. Vamos ver. 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2. E vamos para a primeira expressão, né? Simplificada, que é a negação de A soma B. Esse é o nosso verde, tá? Eu já vou aqui mudar a cor da lâmpada, ó. Vamos mudar a cor para verde, tá? Muito bem. Agora, eu vou dar uma dica para vocês. Isso aqui é uma negação de um ou. Vou revelar um segredo para vocês. Para justificar lá aquela economia de dinheiro, né? Olha só que legal. Se vocês colocarem o cursor aqui, ó. Nesse componente aqui, ó. Olha só. Tem para vender. É a porta lógica não ou. Não ou. Vamos tentar descobrir ele. Descobrir lá no Google qual que é o código dela. Então. Está aqui, ó. É o 74, 02. Só anotem aí. É o 74, 02. Muito bem. Voltando lá para o... A gente vai ter que incluir esse cara aqui, ó. Espero que tenha na lista. O 74 está aqui. Vamos botar ele aqui para ele não esquecer. Vamos precisar dele. Então, olha lá. Coloque aqui o não ou. Ou, se quiser falar em inglês, nor. Não tem problema. Então, fica um não ou entre A e B. Está pronto aqui o... O verde. Já está pronto o verde. Vamos agora para o amarelo. Meu, o amarelo é super simples. O amarelo, se editarmos aqui. Olhando aqui na nossa... Na câmera. O amarelo é A barrado e B. Então, dá A barrado e B. Cuidado que não é isso daqui, tá? É o A barrado com o B. Então, a gente vai pegar... Pedir licença aqui. Do não. Puxar o A até ele. Para virar um A barrado. Pedir ajuda lá para o E. Ó, nunca ligue direto assim, tá, pessoal? Ó. Nunca faça o que eu estou fazendo aqui, ó. Senão, o software, ele não sabe que é a conexão, tá? A tua intenção de conexão ali. Ele precisa sempre que um objeto seja ligado ao outro através de um fio. Porque é que eles estão trocando mensagens, tá? No simulador. Muito bem. Então, fica A negado e o B. Então, você pega aqui, puxa o B. E aqui nós vamos ter a lâmpada amarela. Coloquei a entrada aqui. Uma lâmpada amarela. Botão da direita, altere a cor para yellow. E finalmente, meu, esse é gigante. Finalmente, o nosso vermelho. O vermelho é o próprio A. Então, é melhor botar a lâmpada primeiro. Trocar a cor para vermelho. E é o próprio A. Está pronto. Alguém quer fazer algum comentário aí? Alguma coisa que está assustando vocês aí? Ô, professor, no caso, aí ele tem que ter algum componente que veja o tempo, né? Para passar em binário para esse B de amarelo e vermelho, né? Existe um componente assim? Um já que integra essa função? Tu disse? Não. Não, não, não. Daí é muito específico, né? Professor. Fala. Para que serve aquele flip? Onde é que tem um flip? Não, eu já vi falar dele. Ah, é flip. Calma. É flip-flop. Ah, vai para quem serve ele? O flip-flop, ele é um componente usado para... É um circuito sequencial e ele se baseia em um sinal de clock para funcionar. Ah, e não poderia ser usado nesse? Poderia ser usado futuramente para gerar o tempo. Aham. O tempo do semáforo. Ah, tá, entendi. Alguém não... Obrigado. De nada. Alguém não percebeu algo estranho aqui nesse... O C não está ligado, né? Não precisa? E onde é que está a prova que não precisa que se ligue o C? Nas suas expressões? Se vocês olharem lá nas respostas lá da tabela, esse tempo vocês vão pegar. O C não vai influenciar nada na resposta. Em nenhum momento nas suas expressões, você passou a usar o C. O C foi eliminado. Porque conhecendo apenas o A e B, você já consegue gerar essa tabela. Então, mas eu tenho que deixá-lo aqui, para eu gerar a base de tempo, tá? Só que esse tempo aqui não vai... Que representa aqui 0 e 1, de peso 0 e 1, não vai influenciar. Vamos ver se funciona aqui. A parcial, tá? Eu vou dar um play. Vou dar um run. E olha só. Instante... Aqui não... Aqui tem que ser o... Primeiro é o... Ah, tá. Ele não está na... Está certo. No instante 0, verde. No instante 0, verde. No instante 1, verde. No instante 2, foi amarelo. No instante 3, permaneceu amarelo. No instante 4, vermelho. No instante 5, vermelho. No instante 6, vermelho. No instante 7, vermelho. No instante 0, verde. Funcionou? Do 0 até o 7, respondeu exatamente conforme a nossa tabela da verdade. No instante 0, instante 1, ao verde, é o que acende. 0 e 1. Agora, no instante 2 e instante 3, é o amarelo. Depois, a partir do instante 4, né, é o vermelho. Instante 4, 5, 6 e 7, é o vermelho. Perfeito. Agora vamos ver com o circuito integrado. Então, olha só que maravilha aqui. Eu vou precisar... Vamos fazer um cálculo aqui. Eu vou precisar de... Ó, tem um circuito integrado que a gente não vai mais usar aqui, ó. Que é o 74, 32. Não tem mais a porta lógica ou aqui, tá vendo? Tem, mas tem integrado aqui o não ou. Tá? Então, vamos eliminar esse cara aqui. Tchau. Tirei ele. E esse cara aqui, ó. São não ou. Essa bolinha quer dizer não. Não ou. E vamos colocar ele aqui. Ficar muito mais fácil agora. Deixa eu tirar esse curto-circuito aqui. Tá? E vamos lá. Então, a primeira etapa é o não ou. Que vem de A e B. Então, vocês liguem aqui. Ah, faltou ligar ele no positivo aqui. Antes. E aqui no negativo. Pronto. Vamos lá. A. A. Não ou. B. Então, puxo aqui o A. Ligo nessa entrada no não ou. Opa. Coisa aqui que ele tá me... Ah, mas peraí. Ah, ele é diferente, ó. Entrada 2, entrada 3, saída 1. É diferente. Olha só. Entrada 2, entrada 3, saída 1. Por isso que ele me encheu o saco aqui. Então, é entrada 2. Olha só. Isso não faz sentido. Deixa eu pegar aqui um 74. 4, HC, 0, 2. É diferente as ligações. E é verdade, ó. Entrada 2, entrada 3. Entrada 2, saída. Olha só. É diferente. É por isso que é bom sempre consultar o... O manualzinho do... Do componente, né? Do segundo integrado. Então, vamos lá. A. Não ou com B. Então, esse vai ser, né? O verde. Então, vamos pegar... Pedir uma ajuda aqui. A saída do não ou. No verde. Agora, vamos fazer, né? O próximo, que é o amarelo. Que é a negação de A e B. Então, vamos pegar o A e negar. Vamos pedir ajuda aqui para o 74. 04. Ele vai negar. Daí, vai no E. Então, a saída é negada. Vamos puxar para o E. Posso dar uma dica para vocês aqui? Eu posso já ligar aqui, ó. Não preciso ir até aqui, nesse canto aqui. Vocês estão me entendendo? Eu posso ligar aqui. Por quê? Porque nós temos E de todos os lados, ó. Então, eu posso ligar no 12 e no 13. Tá? Essa é uma dica aí para vocês. Ó. 12 e no 13. Então, já está pertinho aqui, ó. Estão entendendo? Você está economizando fios. Então, recapitulando. Então, eu puxei o A negado. Daí, entrou numa porta lógica E. O negado entrou no E. E a outra entrada é o B. E a saída é nessa lâmpada aqui. E a saída é nessa lâmpada aqui. E, finalmente, o mais difícil, que é o próprio A. Que é o vermelho, é o próprio A. Então, aqui está o A. Aqui tem o A. Olha só. O A é tudo isso daqui, ó. Então, eu já vou pedir uma ajudinha aqui, ó. Já que está se passando aqui por perto, lá. Vou me conectar a você. Está pronto. Vamos chamar de semáforo. E dar um play. Então, instante zero, verde. Instante um, verde. Instante dois. Opa! Acho que eu errei. Ué! Bug? Bug feio. É bom que aconteça isso para tentar descobrir. O que está acontecendo aqui? Espera aí. Stop. Play. Instante zero. Ok. Instante um. Ok. Instante dois. Mudou. E aqui não mudou. Deixa eu dar uma analisada aqui. De qual está o erro. 74HC02. 74HC02. Está certo. Deixa eu olhar aqui a simplificação. Está certo. Então, fica o A ou o B. A saída no HD. Achei. Achei já. É. Aqui, né? Isso. Eu errei aqui. Botei um abaixo. Na verdade, a saída é no 1, né? É. Ela está no 4. Aqui, olha. Aqui está o erro. Vou ter que jogar esses dois para cima aqui. Que droga. Então, só deixa eu me localizar. Isso aqui. Não, professor. Não é esse. É o... Não? É esse aqui? Não é assim, mas é a linha. Ah, a saída é no 1. A saída é no 1, porque é o que está invertido lá. Só porque é um circuito integrado que era diferente do nosso padrão. É, do que a gente está acostumado e... E gera esse... Esse bug aí. Vamos lá. Obrigado aí. É... Zero e zero. Verde. Zero e um. Verde. Estante dois. Opa, ainda tem... Não sei se ele acendeu aqui. Estante três. Engraçado que ele não está acendendo forte aqui, ó. Não acendeu o... Mais um problema para tentar descobrir. É... Funcionou. Aqui tinha que acender. Vamos ver lá. 74, 08. Então, aqui está resolvido. Está resolvido. Ok. Dessa a saída aqui. Funcionou. Então, esse está dando pau. Puxei aqui direto. É, deu pau aqui. Aqui eu achei um erro. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Esse daqui... Vamos fazer o segundo aqui. É... É... A... Negação. Então, A... Negação. Daí... Entra num... Ah, aqui tem... Falta coisa aqui, ó. Estão repetindo aqui. Aqui está o erro. Nessa... Na conversão desse circuito para esse daqui, para... Para esse daqui com circuitos integrados. Porta lógica. Então, vamos lá de novo. A negado. A negado. Vem lá de cima. Daí saiu aqui... O... A negação de A... Que entra numa porta lógica E. Muito bem. A outra entrada... Porta lógica E. É o B. Que eu... Liguei. Faltou ligar aqui. Estão repetindo. Vou fazer essa parte aqui. A... Negado. Parece o A negado aqui. Que entra num E. Na outra entrada do E. É o B. Então, vamos pegar aqui o B. B. Que daí... A saída vai na lâmpada. Agora sim. Não sei por que eu errei isso. Então. Estante zero. Verde. Estante um. Verde. Estante dois. Amarelo. Estante três. Amarelo. Estante quatro. Vermelho. Estante cinco. Vermelho. Estante seis. Vermelho. Estante sete. Vermelho. Agora sim. Então, este é o circuito. Então, o aluno lá que implementou o semáforo com um relês, ele se baseou nessa tabela verdade, que está aqui na prancheta, que simplificou, gerou as expressões boleanas. Ele transformou expressões boleanas em chaves. Nós transformamos expressões boleanas em circuitos integrados, em portas lógicas. E aí a gente caçou os circuitos integrados que implementam essas portas lógicas. Vou mandar para vocês agora aí, para vocês testarem. Só deu esse errinho aí. Que resolvemos. Ah, tá. O José percebeu lá, às 10h40, avisou lá do problema. Obrigado, José. Josué. Ô, José, falasse que o teu pai e a tua mãe ontem? Não, professor, eu não falei. Acabei me esquecendo. Ah, tá. Vê se conversa com os teus pais, né? Muito bem. Vamos ao último exercício, que é o nosso conversor de binário para decimal, que é o mais legal. Esse vocês vão ficar mais motivados ainda. Então, nós precisamos pensar em alguma coisa, em um circuito, uma caixa preta. Então, nós vamos lá. Así. E aí 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 Professor, o teu microfone está mutado faz um tempinho Ok, então vamos lá Então, na tela compartilhada Esse é o display de sete segmentos E aqui são A identificação dos segmentos A, B, C, D, E, F, G E tem o dot point Isso aqui a gente não vai usar Internamente são lâmpadas, né, LEDs Achatados, né, tem esse formato aqui Pra gente poder gerar pelo menos Os números desejados No nosso caso, né, a gente só vai gerar números de zero até três Por que não de zero até nove? Porque vai ficar um negócio gigante Daí vocês podem, né Com mais tempo fazer isso aí Tá, testar Mas vamos, então A nossa Prancheta Então Essa caixa preta Esse circuito aqui Ele tem que receber um número Binário Na verdade Uma combinação de quatro números E conforme For A combinação Ele vai ter que acender um dos Ou conjunto de lâmpadas Pra formar um número Então Vou ter que puxar aqui Um fio Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Por isso que é display de sete segmentos Então Essa é a nossa ideia Entrar com o número binário Entrar com o número da base dois E aqui embaixo Ele aparecer Na base dez Só que Vai ser de zero até três Vocês podem fazer de zero até nove Tá Então Olha só como Como é Fácil Então eu vou desenhar novamente aqui O O display A minúsculo B minúsculo C minúsculo D minúsculo E minúsculo F minúsculo G minúsculo Então Minúsculo Né Então A Nós vamos ter que montar A primeira coisa É a tabela verdade Então A tabela verdade Ela vai ter Duas entradas A e B Atenção Isso aqui é Minúsculo Para a gente não confundir Por exemplo O A minúsculo Com O A maiúsculo Tá Aí é Case Sensitive Para quem Quem é programador Já Sabe Que eu tô falando Case Sensitive Muito bem Então Olha só Um novo caso Em que você vai ter Um sistema Que é o conversor De binário Para decimal Que vai ser formado Por Sete subsistemas Pessoal Sete Subsistemas Tá Que seriam A minúsculo B minúsculo C minúsculo D minúsculo E minúsculo F minúsculo E G minúsculo Eu vou representar Aqui para vocês No canto Aqui ó Os Os números Que Que nós temos Que gerar Ó Esse é o Zero Este é o Um Este é o Dois Este é o Três Ó Já mais ou menos No formato Do display Tá Então é só Para vocês Aqui a tua referência Para saber Por exemplo Quem está aceso Aqui Por exemplo Vamos ver se vocês já estão Cráticos Começa aqui A B C D E E A B C D E F G Para formar Para formar O zero Todos os Os segmentos Exceto Exceto Do meio Tem que acender Então você vai ter A B C D E F Em um E o G em zero Para o número 1 Só o B e C Então você vai ter B e C aceso E os demais apagados No número 2 Você vai ter O F E o C Apagado E no 3 Você vai ter O E E o F Apagado Ok Muito bem Então vamos Montar essa tabela Zero 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 Um Um Zero Um Olha como é que é fácil Bem Vamos ver a primeira combinação Primeira combinação É o zero e zero Se entrar Zero e zero Aqui Tem que Se eu entrar Com zero e zero Ele vai ter que Me desenhar Isso daqui No display Ou seja Vai ter que acender Todos os segmentos Menos o do meio Então O A vai acender O B vai acender O C vai acender O D vai acender O E vai acender O F vai acender E o G vai Apagar Qualquer dúvida Só Chamar aí pelo microfone Acendi todos Menos o G Agora me ajudem O microfone Se eu entrar com o zero e um Que é o número um Quais os segmentos Que devem acender O pessoal B e C B e C Então B e C Vocês acendem E os demais Não precisam Atuar Para esse número Cada segmento Vai entrar No seu devido Tempo Ou momento Tá Agora se eu entrar Nessa caixa preta Com um e zero Teria que aparecer O número Dois No display Então Esses dois caras Não vão acender Os outros Todos vão acender E os que não vão acender São Quem? O F e o C Concorda? O F e o C Não precisa acender Para Desenhar o número dois Ó Aqui é o número dois O F e o C Não precisam Então O F Tu coloca zero O C Tu coloca zero Tu coloca zero E para os demais Eu quero que acenda E finalmente Se vocês tentarem Entrar com Um e um Ele tem que escrever O número três Ou seja Apenas dois segmentos Que não vão acender Este e este aqui Que é o E e o F Concorda? O E e o F O E e o F Então O E e F Ó Não é a hora De vocês acenderem Então Coloca zero Os demais Acendem Ou seja Vocês têm agora Sete subsistemas O A minúsculo O B minúsculo O C minúsculo O C minúsculo O D minúsculo O E minúsculo O F minúsculo E o G Pessoal Apesar de serem Muitos subsistemas Que vocês têm que O C minúsculo 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 Tá Ok Então Está lançado agora O desafio Para vocês Para Até Quarta-feira Que vem Esse aqui Vai ser O exercício Vocês têm Né Seis dias Para resolver Né Que é Implementar Essa caixa Essa caixa preta Na verdade Vocês vão ter Que gerar As expressões As várias Só que são Super pequenas Simplificar Simplificar Cada uma Delas Transformar Em portas Lógicas E finalmente Transformar Em circuitos Integrados E daí Aquele circuito Aquele conjunto De circuitos Integrados A gente vai colocar Dentro de uma caixa preta A gente vai colocar Dentro de um circuito Integrado Maior Uma caixa preta Que nós vamos chamar De Conversor Que daí A gente pode Até transformar Numa biblioteca Que a gente Possa usar Futuramente Né É o encapsulamento Tá Então São 11 horas Então vocês têm Até que horas Vocês vão Continuar o estudo Depois das 11h10 Se vão Ter tempo Ou não Vocês têm Outros compromissos Alguém já Alguém tá Como home office Aí de empresa Como programador Ninguém Muito bem Opa Já tem O GC O GC O GC respondeu Aí Designer Ok Jóia Então pessoal Mãos da obra Né Começa a fazer Esse exercício Ah Esqueci O display Vou compartilhar Aqui a tela Da área de trabalho Lá no Digital works Tá aqui Ó Esse é o cara Ó que legalzinho A B C D E F G A B C D E F G Exemplo Se eu pegar Aqui O O positivo Isso aqui É Isso aqui indica Sempre Verdade Eu vou ligar No segmento B e C Eu vou ligar No segmento B e C Pessoal Eu vou dar Uma simulação Ó o número Ok Uma dica Para vocês Então Estou bem Encerrado A aula Deixo Esses minutos Finais Para vocês Fazerem O exercício Vou ficar Até Então aqui Até as 11h10 Quando eu Encerro E qualquer Coisa É só Me chamar Aqui Tá pessoal Até as 11h10 Nós Encerramos Eu vou dar Presença Para vocês Agora Aí Professor? Vamos lá. A pedido da Natália. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que implementar um circuito que possa receber um número binário de 0 até 1 e converter esse número binário em um número da base 10. Então, se eu entrar, por exemplo, aqui com 0 e 0, eu tenho que escrever o 0 aqui, em arábico. Se eu entrar com 0 e 1, eu tenho que escrever o 1 aqui. Se eu entrar com 1 e 0, eu tenho que escrever 2 aqui, em arábico. Se eu entrar com 1 e 1, eu tenho que escrever o número 3. É um conversor da base 2 para a base 10. Então, eu expliquei que o display tem sete pedacinhos, ou sete lâmpadas. A, B, C, D, E, E, F, G, tudo em minúsculo. A, B, C, D, E, F, G, tudo em minúsculo. Ok? E nós construímos a tabela para modelar o comportamento. Esse exemplo, em relação ao anterior, no anterior nós tivemos três subsistemas. Aqui nós vamos precisar de sete subsistemas. E são, cada um será responsável por uma, atuar em cima de uma lâmpada ou não do teu display. Eu mostrei lá a foto do display, né? Lá na tela compartilhada. E nós montamos a tabela verdade. Nessa tabela verdade, A e B representam todos os números que eu vou poder entrar no sistema, que são de 0, 0 até 1 e 1. 0, 0 até 1 e 1, que são quatro combinações. E definimos, para cada combinação, quais são os subsistemas que vão acionar ou não a lâmpada. Acionar significa 1 e desacionar, 0. Então, para 0 e 0, se você entrar com 0 e 0 no sistema, essas, ó, aqui é o 0 que nós temos que enxergar. Decimal. Você entrou aqui em binário. Então, vai acender a lâmpada A, B, minúsculo, tá? C, D, E, F e essa G não vai acender. Então, a lâmpada A, B, C, D, E, F vão acender. A, B, C, D, E, F acendem. A G apaga. Então, está aqui, ó. A, B, C, D, E, F acende. G, G apaga. Para o número 1, só acende B, C. Só vai acender, né, a da lateral, que é o B e C. Então, B e C acendem. Para o número 2, as que não vão acender são, quer ver, ó, A, B, C. Não vai acender a C, tá? E não vai acender a F. A, B, C, D, E, F. Então, a... Quem não acende é a C e a F. Então, está aqui, ó. Para o número 2, não acende a C e não acende a F. E, finalmente, para o número 3, não vai acender, ó, A, B, C, D, E, F. O E e o F aqui não vão acender. Então, para 1 e 1, que é o número 3, decimal, o E e o F, vocês apaguem. Os demais acendem. Daí, você vai ter que tirar a expressão. Olha só para essa coluna A minúsculo. E vai ter 1, 2, 3 termos. A, B vai ter 4 termos. A, C, 3 termos. A, D, 3 termos. A, E, 2 termos. A, F, 1 termo. A, G, 2 termos. Você vai colocar as expressões booleanas de cada um. Depois, você vai simplificar. Depois, você vai transformar em portas lógicas. Depois, circuitos integrados. Ok? Já ajudou, Natália? Ok. Então, pessoal, bom trabalho para vocês e resolvam, né, até a próxima aula. Tá bom? Encerramos, então, a aula de hoje. Quarta-feira, estamos de volta aí às, se Deus quiser, às 9h30. Um abraço a todos vocês aí. Valeu. Obrigado. Vou encerrar a gravação. Vocês podem, depois, visualizar quantas vezes quiserem. E aí, vamos lá.